E a gente abre a edição de hoje mostrando que o PIB, Produto Interno Bruto da região de Arasatuba, registrou o pior resultado em 2017 entre todas as regiões do Estado. Os números são da Fundação SEAD e a explicação para esse resultado, tão ruim, está no encolhimento de um dos principais setores da indústria regional, o de calçados. Mas para tentar salvar a economia do Noroeste Paulista, o caminho tem sido a diversificação. O Produto Interno Bruto é a soma de tudo que é produzido dentro de um país ou uma região em um determinado período. Mas como contabilizar a produção de bananas, maçãs, ingressos de cinema, móveis, coisas que são diferentes e que têm unidades de medida diferentes? A solução é transformar tudo em dinheiro. A ideia do PIB é fornecer uma medida da produção total da economia. Ela mede a tal da atividade econômica de uma região. E para que essa medida seja sempre positiva, alguns ajustes podem ser necessários. Para a retomada do PIB do Noroeste Paulista, governos municipais têm apostado em setores que antes tinham a participação tímida, mas que agora podem alavancar a economia da região. A gente vislumbra uma outra indústria, a indústria de robótica, a indústria de metal mecânica, a indústria de automação industrial, que está crescendo fortemente em Mirigui. Isso vai dar uma sustentabilidade não só para a nossa cidade, mas para toda a região. A perspectiva otimista surge em um cenário desafiador. O PIB da região de Arassatuba, em 2017, caiu 1,5% de acordo com o levantamento que acaba de ser divulgado pela Fundação SEAD. O resultado foi o pior entre as 16 regiões administrativas do Estado. A justificativa é a recessão econômica que assolou o país e, num efeito dominó, atingiu o interior paulista. E a indústria de calçado, a que mais emprega na região, tem sido uma das mais atingidas pela crise. Você tem uma indústria de calçado, além da indústria, você tem elos da cadeia produtiva, também instalados na região. Você tem a indústria de fornecedoras de caixa, você tem fivelas, você tem a parte de solados, enfeites. Então, quando tem a queda na indústria de calçado, aqui da região, ela acaba puxando outros segmentos industriais. A chave para reverter esse cenário é exatamente o incentivo à diversidade industrial. O dono dessa indústria de plásticos, em Birigui, projeta um crescimento de 10% para 2018. Nós acreditamos que este ano, apesar da nossa meta estar estipulada em 10%, a gente acredita que vai superar essa meta novamente. O início do ano está indicando para isso e a gente acredita que não só a nossa empresa, mas, de uma maneira em geral, nós acreditamos. E os indicativos dizem isso, que o Brasil deve melhorar no ano de 2018 acima da expectativa, eu acredito. Obrigado. Obrigado.